Estou aqui com o João Antoaza, da Rede de Investimentos, é um prazer ter você aqui hoje. Vamos falar um pouco do mercado de escritórios, João. Um dos principais argumentos para o investimento em fundos e lares corporativas nos últimos anos é a depreciação do valor de mercado frente ao valor patrimonial, obviamente, que abre uma perspectiva legal para as cotas, de ganho nessas cotas, de upside. Esse argumento ainda é válido ou acabou essa janela de oportunidade? Bom, Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Sim, ainda é válido esse argumento. Eu acho que no segmento, de todos os segmentos do mercado imobiliário que tem negociação de cotas no secundário, os fundos de escritório são aqueles que ainda hoje negociam, na sua grande maioria ou na média entre eles, com desconto em relação ao valor patrimonial. Isso se deve muito ao momento desse mercado, principalmente hoje na cidade de São Paulo, que é onde estão a maioria dos ativos e, consequentemente, dos fundos. E esse momento vem produzindo nos investidores, eles vêm demandando um retorno mais alto para correr um pouco mais de risco. Isso faz com que as cotas acabem sendo negociadas em valores mais baixos. A subida de juros impulsionou esse movimento também. E hoje, se o investidor tem a predisposição de correr um pouco de risco, tem uma visão de longo prazo e aceita a volatilidade, na verdade, esse é o segmento que tem mais potencial de ganho de capital. Porque basta com que os fundos tenham suas cotas negociadas mais próximas do valor patrimonial, que vai haver uma valorização. Então, sim, eu acho que ainda é uma oportunidade. Considerando tudo o que você falou aqui para a gente agora, quais são as perspectivas para as novas emissões, eventuais novas emissões para fundos e escritórios? Tem espaço para esse movimento no mercado corporativo brasileiro? Aí eu acho que as perspectivas não são tão positivas no curto prazo. Acho que para viabilizar novas emissões e o segmento de escritórios voltar a crescer dentro da indústria de fundos imobiliários, a gente precisa recuperar esse gap existente entre a cota patrimonial e a cota de mercado. E isso vai vir de dois elementos principais. Taxa de juros, que vai influenciar o mercado de fundos imobiliários como um todo, é um movimento que já começou. E, do outro lado, uma melhoria no nível de rendimento que os fundos de escritórios distribuem. Isso vai depender efetivamente do aumento das locações, da diminuição da vacância. Em modos gerais do mercado, a gente ainda está começando a esboçar uma reação. Então, para que as cotas tenham essa valorização, cheguem num patamar de preço, que viabilizem a realização de novas emissões, ainda tem um caminho pela frente. E, falando um pouco de fundamentos do setor, como é que está a ocupação, a taxa de ocupação efetiva? Os números das grandes consultorias, elas indicam uma absorção líquida positiva, trimestre a trimestre. E isso está se refletindo na performance dos fundos? Ainda não, por algumas razões. A absorção líquida positiva é muito bom, a gente precisa ter isso para que o mercado aumente a sua área ocupada. Então, do lado da demanda por espaços, o movimento tem acontecido. E, para esse movimento se intensificar, a gente precisa da macroeconomia, puxando o crescimento e as empresas expandindo, contratando e precisando de mais espaço. Do outro lado, nos últimos três anos, a gente ainda teve bastante entrega de novos empreendimentos na cidade. Então, se por um lado houve um pouco de aumento da demanda, a oferta também foi muito forte. Então, as taxas de vacância não tiveram quedas tão elevadas no mercado. Boa parte das novas locações que foram firmadas, elas contam com carências longas ou descontos grandes nos primeiros anos da locação. Então, até que isso se reflita em maiores rendimentos do fundo, ainda tem um tempo. E a gente tem hoje um mercado bem dividido do ponto de vista de localização. Regiões mais próximas do eixo Juscelino-Faria Lima vêm praticando níveis de vacância muito mais baixos, abaixo de 10%, em algumas regiões abaixo de 5%. Isso, por si só, pelo efeito oferta e demanda, faz com que os preços de aluguéis tenham uma apreciação, o que é muito positivo. Em outras regiões mais secundárias, e acho que o grande destaque fica para a região composta por Berrine, Chucris, Jardim e Santo Amaro, que é onde a gente teve muita entrega de novos empreendimentos, muitas grandes empresas multinacionais devolvendo área em função da mudança do perfil de ocupação dos escritórios. Nesses lugares, a taxa de vacância já passa de 30%. Então, a recuperação para esses mercados secundários ainda vai demorar um pouco mais em função desse momento. E olhando um pouco para frente, para o novo estoque que está chegando no mercado, obviamente que ele é menor se comparar com o que a gente viu no passado, mas de que maneira que você está vendo esse novo estoque chegando, como isso vai impactar o tomado desses anos de vocês? É mais difícil você fazer uma reciclagem nesse contexto? Acho que esse é um ponto positivo. Quando a gente vê uma oferta alta e depois uma demanda não tão alta que acompanha essa oferta, o que faz com que a vacância suba e os aluguéis caiam, isso inibe a produção de novos empreendimentos. Então, a gente ainda tem algum estoque para ser entregue nos próximos dois anos, mas é muito menos do que foi nos últimos três anos. Então, ao longo do tempo, você vai conseguir preencher essas áreas todas que estão disponíveis hoje até chegar no nível de vacância saudável que permita com que os aluguéis tenham correções mais interessantes e produzam valorização de aluguel, de cota de fundo, de metro quadrado. E aí, não ter um novo estoque vai permitir com que a reciclagem aconteça nos ativos já existentes. Eles vão trocando de mão naturalmente. O investidor vai entrar, ou um fundo vai entrar num ativo com uma perspectiva de melhorar os aluguéis, reduzir a vacância, aumentar a renda produzida, ter uma valorização imobiliária, vender para um próximo que vai colher aquela renda estabilizada. Nisso, ele produzir um ganho. E ele parte para outra. Depende muito do perfil de cada investidor. Então, é um momento de muita oportunidade para quem tem uma visão de um prazo um pouco mais longo e está sujeito e aceita correr um pouco de risco. Para a gente fechar, João, nós estamos falando de mercado, etc., mas vamos falar da rede especificamente. Como é que vocês estão expostos nesse mercado de escritório? Qual é a perspectiva dos próximos anos? Hoje, na rede, a gente tem diversas estratégias que investem em segmentos distintos do mercado imobiliário. Nossas últimas apostas têm sido no segmento de shopping center e algumas outras também no segmento logístico industrial. Para escritório, é uma aposta muito mais de médio prazo nessa perspectiva de retomada e ganho de capital futuro. O que limita ter uma exposição maior nesse segmento agora é a gente ter um custo de carregamento de um ativo com renda baixa muito mais alto, em função dos juros altos. Então, quando a gente olha mercado secundário, e aí com a cabeça do nosso fundo de fundos, tem oportunidades em diversos segmentos, inclusive nos próprios fundos de fundos, que compram cotas de outros fundos com desconto e muitas vezes eles mesmos negociam com desconto também. No segmento de escritório, a nossa aposta mais recente são nos escritórios boutique, que são aqueles menores, que você tem uma gestão muito mais simplificada, uma arquitetura autoral, bem localizados e que vão buscar ter inquilinos de qualidade, diferenciados. Acho que esse é um perfil de empreendimento que ganhou muito destaque depois do que nós tivemos aí de mudança na forma de consumir escritório pós-pandemia. É um tipo de prédio que consegue absorver essas novas tendências de uma forma muito mais eficiente. Então, é onde a gente tem apostado aí dentro do segmento de escritórios, as melhores expectativas são nos escritórios boutique. Legenda Adriana Zanotto